Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre qual medicamento age mais rápido no tratamento da artrite. Essa é uma dúvida comum entre os pacientes que buscam alívio rápido dos sintomas dolorosos. Fique com a gente até o final para descobrir as opções mais eficazes e como elas podem ajudar na sua qualidade de vida. Medicamentos de ação rápida no tratamento da artrite No tratamento da artrite, é fundamental obter alívio rápido dos sintomas para melhorar a qualidade de vida do paciente. Alguns medicamentos são conhecidos por sua ação rápida e eficaz. Corticosteroides Os corticosteroides, como a prednisona, são frequentemente utilizados para reduzir a inflamação e a dor rapidamente. Eles podem ser administrados por via oral, injetável ou tópica. Sua ação rápida é especialmente útil durante surtos agudos de artrite. A INES Antiinflamatórios não esteroides Medicamentos como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco são amplamente usados para aliviar a dor e a inflamação. Eles agem rapidamente e são eficazes para controlar os sintomas, especialmente no início do tratamento. Inibidores de JAK Medicamentos mais recentes como tofacitinib e baricitinib são conhecidos por sua ação rápida no controle da inflamação e dos sintomas da artrite. Eles bloqueiam a via JAK-STAT, que é importante na resposta inflamatória. Biológicos Alguns medicamentos biológicos, como o Adalimumab e o Etanercept, podem proporcionar alívio dos sintomas em poucas semanas. Eles são administrados por injeção e atum bloqueando proteínas específicas envolvidas na inflamação. Considerações sobre o uso de medicamentos de ação rápida Eficácia e segurança Embora esses medicamentos sejam eficazes no alívio rápido dos sintomas, é importante considerar os possíveis efeitos colaterais e riscos associados ao seu uso prolongado. Consulta a médica Sempre consulte um reumatologista ou um médico especialista antes de iniciar qualquer tratamento. O profissional de saúde poderá recomendar a melhor opção terapêutica com base no seu quadro clínico. Tratamento personalizado O tratamento da artrite deve ser individualizado, considerando a gravidade dos sintomas, o tipo de artrite e a resposta do paciente ao tratamento. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender quais são os medicamentos que agem mais rápido no tratamento da artrite e como eles podem ser utilizados para proporcionar alívio dos sintomas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo sobre suas experiências ou dúvidas, e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam se beneficiar dessas informações. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.